Vou falar em bandido que tá fazendo a correria e deixando muitas pessoas a ver navios, e viu, em Arealva nem navio os donos de ranchos estão vendo mais lanchinha, bote, barco, o que tem bandido tá arrastando, é, o número de ocorrências de furtos em ranchos lá de Viranê tem aumentado muito em Arealva. E em outra cidade da região os bandidos resolveram agir da mesma maneira, cientes, né, de que esses ranchos na maioria do tempo ficam vazios, né, os donos só vão aos fins de semana, bandido faz o quê? De segunda a sexta ele pode correr lá tranquilamente e entrar nos imóveis, tá arrastando motores de popa, barcos inteiros, teve um caso aí lá em Uru, que um proprietário de um rancho perdeu a lancha com o motor, sabe quando a vaca foge e leva a corda junto? O bandido fez desse jeito, durante uma semana, gente, é, parece que nove casos foram registrados, em nove casos de furtos em Uru, cidade que fica aqui pertinho de Pongaí, Reginópolis, quem tem rancho pra descansar, tá ficando, é preocupado, fica na cidade pensando toda hora, como é que tá meu rancho lá, será que arrastaram meu barco? Vamos ver como é que a polícia também tá trabalhando em cima disso. O Balanço Geral está hoje no município de Uru e nós vamos mostrar um condomínio de ranchos, esse condomínio foi alvo dos bandidos, nove ranchos foram tomados de uma vez só, eles levaram muitas coisas, a gente percebe, logo aqui na entrada tem uma portaria, mas não foi por aqui que eles entraram não, e é isso que nós vamos mostrar agora, vamos lá. Foi por esse local que os ladrões entraram, eles cortaram o arame e passaram também essa planta chamada de cerca viva, bastante espinhosa. Aqui tem cerca de 210 ranchos, a gente percebe que as pessoas usam esse local pra finais de semana, pra festa, pra lazer mesmo, então por isso isso aqui é pouco habitado e eles entram durante a noite, cerca de 8 até 8, até meia noite, né? Eu vou conversar com o síndico aqui, como é que foi essa ação? Essa é a seguinte, a ação é, eles ficam aqui no canavial, camuflado, e esperando a oportunidade de não ter ninguém aqui, porque a gente tem portaria 24 horas, né? Inclusive os porteiros saem, fazem uma ronda aqui, você entendeu? Aqui até esse local, só que eles entram, escondem e fica à mercê deles fazerem o que eles quiserem, né? E é pouco habitado, né? Bastante silêncio, as pessoas acabam não percebendo nada. Não, é justamente, fica bem à vontade mesmo, mas aqui, por exemplo, atrás, aqui a gente tem rancho que é habitado, e o dia desse roubo a pessoa não estava no rancho. Bom, nós vamos percorrer então um pouquinho desse condomínio, pra mostrar a situação desses ranchos que foram arrombados e furtados pelos bandidos. E aqui nesse rancho eles levaram vários produtos. Eu vou conversar com o Sr. Luiz, que é o proprietário do rancho. Sr. Luiz, como é que eles entram na casa? Eles arrombam, eu vi que o senhor preparou aqui alguns cadeados. Eles pegam aquele tesourão, né? Eles colocam, torcem e quebram. Eles nem quebram a porta. Somente este ano, os ladrões invadiram o condomínio duas vezes. Geralmente os criminosos têm um alvo certo, motores de barco, que custam em média 5 mil reais. A gente tem que pegar o motor aqui, ou o barco, e levar embora. Como o meu vizinho aqui, levaram uma lancha dele, que ele não tinha nem posto na água aí, pagou 12 mil reais. Por isso que vocês pedem mais segurança aqui no condomínio. Positivo, é isso que nós queremos, mais segurança. Bom, e o Balanço Geral quer saber o que a polícia então está fazendo, né, pra conter aí esses furtos. Vou conversar com o subtenente Calmezini. Como é que está sendo feita a ronda aqui nesses locais? A ronda é feita, programada, de acordo com os índices. Foi um fato isolado, a gente tem feito policiamento constante, na medida do possível, a gente tem feito policiamento todo dia. As investigações estão com a polícia civil, né, mas a polícia militar orienta essas pessoas a, de repente, não deixarem esses ranchos tão à mostra. Qual a orientação que vocês passam, então, pra quem tem um rancho como esse? Sim, a gente, com todo patrulhamento, toda ronda que é feita, é conversado com o porteiro, com alguns moradores aqui, dando dicas de segurança, como evitar, prevenir certos tipos de furto. Pode ser uma quadrilha de fora? Há essa possibilidade, pelo menos? É, há possibilidade que é pessoas de fora. Mas a polícia está em cima, então, desse caso? Está investigando, está em cima. Tá certo, então, muito obrigado pela sua atenção. De Uru, Fernando Daguano, para o Balanço Geral. Pode até ser, né, bandido que está vindo de fora para cometer esse tipo de crime, esses furtos, não só ali em Uru, mas isso já foi registrado anteriormente nos ranchos em área alva. Eu acredito que é bandido da terra mesmo, viu? A gente que sabe da rotina nesses condomínios, sabe que a vigilância, muitas vezes, fica somente a cargo do porteiro, fica só um porteiro cuidando de uma área imensa, muitas casas, não tem como mesmo. E outro, o porteiro vai se arriscar, escuta um barulho lá embaixo, ele vai largar a portaria para descer e verificar o que está acontecendo? Não é bobo, não é bobo. Esses proprietários é que precisam, no caso, contratar mais viginhas, né? Eu acho que é um problema particular que tem que ser resolvido por parte dos proprietários. As rondas rurais são feitas sim, existem as patrulhas rurais por parte da polícia militar, existem sim. Inclusive, em área alva, houve uma intensificada no trabalho da polícia. Só que não vai adiantar, né, se da parte dos proprietários não houver um investimento em segurança.